A água-viva é o termo usado para a família de mais de 2 mil espécies de plânctons com pelo menos 95% de água. Estudos recentes mostram um crescimento significativo da população em vários oceanos. Biologistas marinhos citam várias causas, como a pesca excessiva, que remove os predadores, e o aquecimento global, que favorece o desenvolvimento de espécies tropicais. O excesso de nutrientes por fertilizantes e esgoto também pode matar os peixes e criar condições de desenvolvimento para a água-viva. Grandes grupos podem causar um impacto negativo, como entupir os sistemas de resfriamento de centrais elétricas, destruir fazendas de peixes e prejudicar o trabalho dos pescadores. Certas espécies podem ser perigosas ou até mortais. Isso acontece pelo veneno nas células urticantes de seus tentáculos, usados para paralisar as presas. Para combater a proliferação, os pesquisadores sugerem o desenvolvimento de produtos tendo a água-viva como matéria-prima. Algumas espécies já são consumidas na Ásia. Outras têm proteínas que podem ser usadas para pesquisa médica ou fabricação de cosméticos. Também são pesquisadas as propriedades de uma espécie potencialmente imortal, capaz de inverter o processo de envelhecimento até o estado inicial, quando ameaçada. Outras têm proteínas que podem ser usadas para pesquisa médica ou fabricação de cosméticos.